Eu estou sem palavras pra melhor galera do festival A imbatível do festival E tendência é nova e não tem pra ninguém Olha aí A galera já sabe, a galera já sabe Quando a gente começa a cantar Atenção iluminação de bombado Luz na galera quando o chão levantar o braço Luz na galera quando levantar o braço Luz na galera Já começou a festa Balançou a ilha, o som do meu cambo Chegou, tremeu a terra Azulou a ilha, o som do meu cambo Já começou a festa Balançou a ilha, o som do meu cambo Chegou, tremeu a terra Azulou a ilha, o som do meu cambo Aquilo você vai morar de novo, a minha aluguel É tratado no tamanho Vai, eu fui ficando esse som Ilha brasileira com o meu judeu E a muda cabeça, né? Vai comendo dessa vontade, firme dessa cor E me assustou o meu menino, com esse galo O corpo todo treme Agora é a hora, vai ficar na história Faz o meu judeu, galera Só pode o mundo Faz o meu judeu O que é precioso, bem campeão Ei, ei, galera, senhor, galera Entender esse nome, que é isso, galera Aqui o amor se faz morrer, não vai ficar no guelo É tratado no tamanho Vai, eu fui ficando esse som Olha o bracinho, olha o bracinho, ó senhor Ei, 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 ei Bem, eu tô todo esse calor O corpo todo treme Agora é a hora Vai ficar na história da tua memória Faz o meu judeu Sacode o mundo Eu já estou vendo o bicampeonato Eu já estou vendo o bicampeonato, galera Azul e branco Capricioso, bicampeão Vai, em vez Vai, na pressão Sacode o mundo Vai, em vez 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 O que é aprecioso O que é aprecioso O que é aprecioso Bem campeão Dá o tom maior pra mim, bandão Dá o tom maior aí Dá o tom maior Dá o tom maior Dá o tom maior Dá o tom maior Bate na palma da mão Galera, zo Bate na palma Quero ouvir Olele, olele, oh la la Olele, olele, oh la la Com o meu nome e tudo eu vou limpar Com o meu nome e tudo eu vou limpar Quem chegou e vai arrebentar E qual é a galera que vai servir campeão do festival? Dá um grito bem forte